olá meus queridos tudo bem bem vindos à cozinha das dicas e receitas de mãe e hoje eu venho compartilhar com vocês massa básica para salgado frito com essa massa você pode fazer algumas variedades de salgado mas antes pra você que está chegando agora não é inscrito inscreva-se ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um vídeo deixa aquele like para apoiar o canal e compartilhe meus vídeos à vontade vem comigo aprender todo o modo de preparo dessa massa que fica uma delícia pra começar aqui na panela estou despejando 200 ml de leite integral 100 ml de água a água está dessa cor porque eu usei o mesmo copo medida para medir a água um cubo sabor galinha sal a gosto uma colher uma colher de chá de páprica doce meia colher de chá de açafrão vou misturar tudo levar ao fogo até ferver para poder colocar a farinha de trigo já levei ao fogo médio agora vou colocar uma colher de sopa de molhos de tomate vou misturar já coloquei a panela no fogo médio agora a gente vai esperar a ferver para poder colocar a farinha de trigo já está começando a ferver estou colocando meia colher de sopa de margarina pode ser manteiga também deixa a margarina derreter aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo sem fermento vou colocar aos poucos e vou misturando vou misturar essa massa até desgrudar da panela olha como que já está a nossa massa eu vou misturar mais um pouco olha desgrudando da panela já está no ponto eu vou colocar essa massa massa no refratário vou deixar essa massa esfriar um pouco eu vou abrir um pouco aqui com auxílio da colher de pau para poder esfriar e quando tiver uma temperatura boa eu vou sovar essa massa até essa massa ficar bem lisinha se você quiser você pode estar dobrando essa receita aí o tamanho do salgadinho você faz de acordo aí com a sua necessidade a massa já esfriou um pouco já dá para poder sovar essa massa cuidado para não queimar sua mão agora eu vou começar a sovar essa massa até ela ficar bem lisinha olha como que ficou a textura da massa sem grudar na mão bem lisinha bem macia ótimo para começar a modelar os salgados os salgados o salgado você faz de acordo aí com o tamanho necessário que você tem em sua casa você pode fazer salgadinho para o faça e venda salgadinho de festa você pode estar dobrando essa receita e botar em bandejinhas agora eu vou começar a modelar o salgado veja como essa massa ficou macia ficou ótima já já fiz aqui essa modelagem de salgado agora eu vou aqui abrir no meio vou fazer recheio de pizza é bolinha de pizza eu tenho queijo mussarela ralado e o presunto coloquei um pouco de orégano enrolei a bolinha ficou desse jeito aqui eu abri aqui a massa usei um medidor para poder fazer os círculos da massa para ficar bem certinho e eu vou fazer risole com recheio de carne moída coloquei a carne moída e vou fechar o risole pressionando bem nas pontas para poder fechar e não abrir na hora de fritar e com a mesma massa eu vou fazer coxinhas com recheio de peito de frango desfiado eu vou fechar vou modelar a coxinha tem um tamanho bom vai ficar assim essa receita renderam 26 salgadinhos com tamanho bom não é tamanho de festa ele é um pouquinho maior do que o tamanho de festa se você quiser fazer para um tamanho de festa você faça um pouquinho menor e pode usar uma balança também para ficar tudo num tamanho um peso padrão agora eu vou empanar você pode empanar do jeito que você preferir em sua casa eu só passo no leite na farinha de rosca e está pronto esses salgadinhos eu vou congelar como não tem fermento na massa essa massa salgadinho aguenta no congelador por um mês e no freezer por dois meses espero que tenham gostado obrigada pela atenção e companhia um beijo no coração de vocês fiquem com deus e até a próxima receita